Fala galera, hoje eu vim aqui conhecer a Moni Modas, estou junto aqui com meu primo, se vocês não conhecem, a maioria já conhece, Gabriel Gomes, vim conhecer a nova loja dele, que fica aqui na 25 de Março, qual que é o endereço Gabriel? É, 25 de Março, segundo andar, Ox, 2A, 25, pertinho, é só pegar, subir para o segundo andar e se informar que é pertinho, do lado da escada aqui, tá, segundo andar na 25 de Março e ele está um pouco aqui assustado com a minha presença, a presença do Reino Briseira, que ele não está acostumado comigo, ele dorme junto comigo para quem não conhece, brincadeira gente, mas eu venho aqui só para divulgar a loja dele, pedir para vocês dar uma força aí, tá bom? É só tocar no link aqui, seguir o Instagram, que eu vou deixar, ó, variedade de roupas aqui para vocês, a maioria dos meus seguidores são mulheres, então, ó, hoje é especialmente para vocês, tá bom? Gabriel, shopping 25 de Março, quer andar? Segundo andar Segundo andar, saindo? Saindo do elevador, saindo do elevador, primeira esquerda Saindo do elevador, primeira esquerda, tá bom gente? Então, ó, não percam Gabriel, me diz uma coisa, vocês vêm ali atacado, varejo Varejo, varejo, tudo, 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 aceita cheque, tudo Até quem está com o nome, até quem está com o nome sujo no Serasa, aceita Aceita tudo Show, então gente, ó, está aqui em Moni, Santos Eu fiquei sabendo que tem outra loja também, lá no shopping 25, mais 25 Do Brás Lá no shopping 25 do Brás, que fica lá na rua Barão de Ladário Qual que é, como que faz para chegar lá? Barão de Ladário, primeiro corredor esquerdo também, dá de frente com a loja Primeiro corredor esquerdo, dá de frente com a loja, então já sigam lá também Eu vou postar um pouco aqui, vou deixar ele falando Ele está um pouco Meio receoso para conversar com vocês, mas vou Vou descongelar ele aqui, tá bom gente? Então, ó, vou pedir para ele mostrar aqui para vocês E já ir mostrando Os modelos e os valores, você pode falar os valores Vamos começar aqui, ó Descorta-ventozinho, ó, primeira linha Qual que é o valor de você aí, Gabriel? 110 reais 110? É, atacado 100 No atacado 100? E no dinheiro, tem desconto ou não? Não, no dinheiro é a mesma fita No dinheiro é a mesma coisa, você está derrubando tudo aí? Você está... Tem que ter um moletom careca Moletom careca? Qual o valor desse moletom aí? 80 reais 80 reais? É, nas primeiras linhas bordadas Certo, e vocês parcelam? Parcela? Em quantas vezes sem juros? 12, 36 O que tiver é parcelo, né? Com juros ou sem juros? Com juros, o que não pode é o cliente ficar sem levar É isso aí, o que tem mais? Ah Aqui, ó Tem os... Mas olha para mim aqui, respira Os moletom canguru aqui também, ó Por que moletom canguru? Fala para mim Porque tem a toca, né? Porque tem a toca, tem o capuz, é isso? Caramba, hein? E esse, eu gostei desse rosa aqui, ó Qual o valor desse rosa aqui, ó Esse daqui? É 90 reais Esse rosa é bonito, hein, cara? Se eu tivesse uma namorada, eu ia comprar um para minha namorada É, aproveita, ó Dia das namoradas aí, ó Dia dos namorados Mas eu não tenho, cara E aí, como que faz? Aí, eu acho que dá para pacificante aí Para as conhecidas, para as amigas Ó, gostei desse daqui também, viu, gente? Ó, isso aqui é show Qual o valor desse aí? Esse daqui? É Esse cropped Esse cropped está saindo 80 reais Isso aí é o quê? Cropped Esse é o cropped que as boias tanto falam? É isso aí? Vários modelinhos Não, passa mais devagar, cara Para a mulherada ver aí a parada Ué, isso aí é show Aí, gente, ó, show de bola, hein? Tem vários modelinhos as vidas também Você pode falar olhando para a câmera, por favor? Eu sei que você está com vergonha Olha o sorriso dele, gente Eu não estou acostumado com essas coisas Você não está acostumado com essas publicações aqui na internet? E o que você tem mais aí, cara? Mostra para a gente aí Tem moletom da Lacoste Tem diversas coisas Lacoste você gosta, né? Você é nojento, né, cara? Tem até os cropped também Mais cropped aí? Manga curta Aí, mulherada Para vocês que querem ir para o forró de cropped aí, ó Gabriel Gomes, show É só entrar em contato com eles aí Vai chegar mais modelinha essa semana aí, entendeu? Mostrar o restante aqui, ó Isso daqui é masculino, né? Só chamar nós aí Entrega correio, estação Ônibus Tudo que é lugar Tá, é isso que eu Isso que eu ia te perguntar aqui agora A pessoa que é de outro estado Quer comprar com vocês Como que faz? Só fazer o pedido que nós entrega Entra em contato lá no Instagram Instagram, WhatsApp E vocês entregam lá no metrô Trem, plataforma Tudo A domicílio Vocês cobram frete? Como que faz? Não, o frete é por conta do comprador O frete é por conta do comprador É isso aí? É isso aí Show de bola Ó Gente Pra quem não conhece Falando sério agora sem brincadeira Meu primo Gabriel Gomes Tem total confiança pra vocês venderem Se você acabar com a minha reputação Quando ele chegar em casa eu vou bater nele Tá bom? Mas ó Brincadeiras à parte Nos ajudem Sigam eles aqui no Instagram Money Money Modas Money Modas Vão lá conhecer também A outra loja Que fica lá no Shopping 25 do Brás Vou tirar um dia essa semana Pra ir lá Pra mostrar Pra divulgar pra vocês Também Vai estar a Money lá A namorada dele Tá bom? Mas Venham aqui conhecer Não deixem De seguir eles aí no Instagram Tá bom, gente? Show, Gabriel? Show, valeu Então aí 25 de Março Segundo andar Saindo do elevador A primeira esquerda Tá bom? Qual que é o nome do box? Box é A225 A225 Não gagueja não Eu sei que você está com a minha presença aqui Mas não gagueja não Box A225 Tá bom, gente? Aqui é A25 Entre em contato com eles Forma de pagamento Parcela em até 12 vezes No cartão sem juros Show? Marcha Eu vou tirar uma foto agora E vou postar lá Lá no history do meu Do meu Instagram Pra vocês dar uma olhada aí Tá bom? Show de bola Um abraço pra todos vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau